Eu congelei aqui uns morangos, a banana também fatiei, deixei congelar, ela tá cristalizada, vamos fazer nosso sorvete. Vamos fazer agora, esse aqui é o de morango, né? Vamos fazer agora o de banana. Tem um restinho de morango, aí ela tá saindo um pouquinho rosa, mas logo vai ficar branca. Mais um pouquinho. Vamos fazer o sorvete de banana, que é o açaí, né? Agora eu vou fazer o açaí com o sorvetinho de morango e o de banana. Hum! Olha que maravilha! Hum! 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 Hum!